PIADIHINHAS PIADIHINHAS Sopa para o ovo. Essa sopa parece água de esfregão. Quem foi o engraçadinho que colocou água de esfregão na sopa? Não olhe para mim, chefe. Eu estou tentando entender como a sopa de letrinhas foi parar na água de esfregão. Zillin, o general vem aqui esta manhã. Eu quero um corte de cabelo e seja rápido. Sim, senhor, chefe. Mutlai levou-te à cadeira. RANHOS RANHOS Quando eu quero pendurar o meu casaco, eu nunca encontro um cabide. Mutlai! Traga um cabide até aqui e acelerado. Ainda bem que eu não pedi duas formas de sapato. RANHOS Oi, Clark. O que houve? Ei, Zillin, você chegou bem a tempo de me ver testar meu último secador de roupas. De acordo com os meus cálculos, quando eu... O motor? O vento da hélice vai... E essas roupas vão secar num instantinho. Contato? Eu já ouvi falar em roupas secando ao vento, mas isso é ridículo. O chefe voltou das... Férias. Eu voltei, meus palermas. Vamos dar a ele uma recepção com tapete vermelho. Você tirou a minha farda? Como nunca. Aqui, Arnold. Pega. Ele não é esperto, Mutlai. Faz tudo o que eu mando. Me dá a bola, Arnold. Companhia de Demolição Ace. Quem já ouviu falar de um sundae com picles por cima? Eu gosto do meu sundae com abacaxi. Não! Abacaxi em pedaços. Assim está bem melhor. Oi, Mutlai. O que acha do nosso novo mascote? Só não vai ser um idiota. Ele foi um dos melhores alunos da escola de adestramento. Veja isso. Dá a patinha. Quando terminar de trocar o óleo do carro, me acorde. O senhor manda. Alô? É o general chefe. O senhor está ou não? Hã? O que foi que você disse? Desculpe, general. O chefe não está. Clank disse que o robô pode fazer qualquer tarefa doméstica. Bom, vamos experimentar. Que tarefa o chefe mandou executar? Ele mandou que o... Robô jogasse o lixo fora. Eu sei que fui insultado. Foi muita gentileza do Clank inventar esse controle remoto para a porta do hangar. É só apertar o botão e a porta abre. Ah, uma caixa do correio. Agora posso enviar minha carta. Como que é a entrega? Correio aéreo. Será correio aéreo? Para pintar a sinalização da pista, o foguete fará o trabalho bem rápido. Certo, Clank? Certo. O quê? Se lhe traga uma luz de leitura, por favor. Não, não, não. Isso é um holofote. Tente aquele ali. Isso é uma luz de leitura, chefe? Não, é uma luz fria. Luz fria? Quero mais frio que isso. Não, não, Clank. Isso são cascas. Estou colisionando conchas. Se você puser a concha no ouvido, você consegue ouvir o som das ondas. Tente, ouve o oceano e eu posso até senti-lo. Vamos descarregar o caminhão. Clank levará as caixas pesadas, eu levarei as leves. Essa é a caixa leve? É um holofote pequeno. Nosso lençol d'água está... Vou secando, chefe. Vamos ter que encontrar outro. Eu localizei outro lençol d'água, chefe. Onde? Onde? Onde está? O senhor está em cima dele. Ai! Me tira daqui! Socorro! Isso mais parece uma bagunça daqueles animais abandonados que te seguem até em casa. O único animal que permito aqui são peixes. Mas é ele que me segue! Apresento o Rex, meu peixicão! Querem o equipamento de baseball? E o que eles estão fazendo na minha mesa? Bom, aqui estão as bubas, aqui os protetores, as bolas... Falta alguma coisa? Os bastões! Sobe! Torre de observação, Zilei! Você passou da torre, metecato! Tem razão, chefe! Estamos no 25º andar! Não temos um 25º andar! Não temos? Mas temos o Poço do Elevador! Escola de Adestramento Bem-vindo à escola de adestramento, Clay. Vamos ver o que você aprendeu. Você sabe sentar? Ah, eu esqueci que você veio de uma escola de adestramento de exercícios. Clank, jogue a âncora. Veja o que você fez! Rápido, antes que comecemos a afundar! Soltar? Shazam! Eu disse afundar na água! Não pular nela! Desculpe, chefe! Se está procurando o Velho Siri, ele está na banheira! Eu ouvi isso, Zilei! E eu não gosto que me chamem de Velho Siri, ouviu? Não estou falando do senhor, chefe! Se eu não sou o Velho Siri, quem é? Ai! Que vagão é esse, chefe? É meu vagão particular! E lá embaixo? É a classe econômica! E a ponte? É a minha... Que ponte? Ah! Essa ponte! Vamos jogar! Deixa que eu pego! Eu pego! Mutley! Ainda tem que chegar a passe! Você está fora! Toda essa tranquilidade me dá até vontade de gritar! Está tão calmo que se pode ouvir um alfinete cair! Não foi um alfinete! Foi um pino! Quem lavou meu uniforme e o encolheu? Nós, chefe! O novo sabão em pó do clã que é tão forte que encolhe tudo! Bom... Será possível desencolher o meu uniforme para que ele caiba em mim? Não, chefe! O que é possível? É encolhê-lo... Para que caiba no uniforme! Zilly! Essas janelas estão imutas! Quero que você as lave até as quatro horas! E eu voltarei aqui para inspecioná-las! Sim, senhor! Bom, são quatro horas! O Zilly já deve ter terminado com as janelas! Oh, não! Não! As janelas estão quase secas, chefe! Mas acho que vou ter problemas em colocá-las de volta! Uma praia não é uma praia sem uma bola de praia! Zilly! Aqui! Dê um jeito nisso! Tudo bem, chefe! Quero que eu dê um jeito em mais alguma coisa? Ouça o meu eco, chefe! Olá! Olá! Some daqui! Ora, o meu eco não voltou! Some você daqui! Nossa, mas que calor! Eu vou derreter! Meu Deus! O que nós precisamos é de uma boa chuva! Eu ouvi o que o senhor disse, chefe! Mas relaxe! Eu vou fazer chover semeando as nuvens! Missão cumprida, chefe! Em alguns segundos estará relaxando com uma chuva refrescante! Ih, chefinho! Eu vou ter que voltar lá! Semeiei as nuvens com as sementes erradas! Eu sei! Eu sei! As tarefas são as seguintes! Zilly, lave as janelas! E Matlay, limpe o chão! Não esqueça o Plank, chefe! Plank, você limpa o chão com o Matlay! Certo, chefe! Desculpe, Mugley, mas ordens são ordens! O chefe vai nos mostrar o truque de equilibrismo de circo! Que... beleza! Caramba! Não fiquem aí parados, seus metacaptos! Me ajudem aqui! Eu estou sem freio! Eu não entendo por que o freio não funciona! Eu regulei para que parasse até numa moeda! Me deve uma moeda, chefinho! Eu mal posso esperar para te pagar! Sabe? O que é isso, Plank? Minha nova... Invenção! Veja! Márvore sorvete! Pegue um, chefe! Obrigado! Que sabores tem? Alface, cenoura, beterraba, couve-flor... Isso é ridículo! Mas ajuda se você... for vegetariano! Qual o seu melhor golpe, campeão? Meu gancho de esquerda! Você tem estilo preferido? Bem compacto! E qual é o seu estilo? Estilo Rock'n'Roll! Quer ouvir? Que belo dia para voar! Não é, Matley? O ar está limpo e fresco! As nuvens estão brancas e fofas! E os tapetes voadores flutuam por aí! Tapete voador? Socorro! Socorro! Está com problemas? Eu acabei de lavar o meu tapete e não consigo controlá-lo! Socorro!